Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Nesse vídeo eu vou pegar mestre finalmente na nova temporada 40 da ranqueada do Free Fire. E não só pegar mestre, como eu vou te mostrar as dicas e estratégias, tudo que eu tô usando pra conseguir chegar nessa marca da maneira mais fácil e rápida possível. Aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Mas tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Beleza, vou começar caindo no meu mapa. Porque você sabe que eu amo mapa, né, cara? E mapa é a melhor coisa que você faz no começo da sua partida. Por que que eu caí no mapa? Veja só, tá vendo aquele carinha que tá ali, né? Tá na frente ali. O que que vai acontecer com ele? Ele vai se rodar, porque eu já tenho um colete 3K3, XM8 e torno igual o leão pra cima dele. Rapaz, então já vamos garantir nossa killzinha aqui. Pra já garantir também primeira do dia e tudo mais, né não? E ficar mais perto ainda do mestre. Opa, tem uma 12 agora pra dar aí no escuro dele. E aí, meu irmão? Beleza. No começo eu sei que eu tenho um Reviver. Eu tenho uma segunda chance. Que segunda é isso, mano. Se eu tenho uma segunda chance, então... Eu não preciso ficar com medo de um chaco. Tu tá de sacanagem comigo, rapaz? Ai, sim, bora. Beleza. Então agora, o meu coraçãozinho já tá acabando. Uma kill pra mim já tá bom. Presta atenção em tudo que eu tô fazendo aqui, rapaz. Isso aqui que é estratégia. Provavelmente, ele vai cair aqui de novo em busca de vingança. Mas eu não sei se eu vou esperar. Por que, cara? Tá acabando o Reviver se ele me ferrar. Se ele acabar me ferrando de pistola. Olha ele ali, ó. Eu só quero essa segunda aqui. Ah, cara. Tu vai se rodar. Ainda não para aqui. Pô, cara. Não tá puxando direito nele, não. Mas ele foi... Duas vezes, cara. Bom, aí tu não tem sátia não. Duas vezes. Diz que o raio não cai... Da mesma vez, dois... Oxi. Diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Quem disse? Ele disse. Ferrou duas vezes por mim mesmo. Agora pega esse bagulhinho aqui pra ver se não tem ninguém. Já era. Não tem ninguém por aqui. Agora é momento de loot. Bora. Uma besta. Que eu tô confiante. Já estão duas kills. Duas kills da mesma pessoa, cara. Que negócio engraçado. Beleza. Esse carro aqui é perigoso. Por que eu tô pegando ele? Porque eu só quero ir pra fora da safe. Indo pra fora da safe. É mais seguro pegar um carro desse. Agora, se eu estivesse indo pra dentro... Aí que era perigoso. Que os caras iam estar lá. Iam me acertar. Iam me ferrar todinho. E aí já era. Beleza. Mas quais são os melhores lugares pra lootear? Com certeza aqueles que são grandes. Tipo Centosa, né? Uma cidade de zona graúda. Isso. Não é repleto de loot. É paisagem paradisíaca. E ela também vai ficar no gás. Aqueles lugares que vão ficar no primeiro gás. E que são os melhores pra você lootear. Eles são comumente aqueles locais que ficam bem no cantinho, né cara? Aqueles lugares no cantinho. A maioria fica tudo no gás. Então esses aí são todo filé pra você lootear. Já se inscreva no canal. Ativa o sino aí. Porque eu quero te ajudar na ranqueada. E eu preciso que você confirme, cara. E só deixa eu te ajudar. E assista os vídeos no canal. Que saem aí três vezes por semana. Olha o seguinte. Eu tô procurando. Eu tô procurando aqui. É loot, né? Mais loot. Pegando aqui munição. Quero também o quê? Eu quero uma arma de rush melhor. Ou chip. Eu só preciso de chip, na verdade, pra essa arma aqui. Tranquilo? Então você vai procurando aí o que falta pro seu loot. Você tá com pouco kit? Vai atrás de kit. Você tá sem capacete? Vai atrás de capacete. Você vai lootando tudo aí. É o loot básico mesmo. É o loot básico. Sai andando aí. Errapando tudo que vier pela frente, beleza? Vai pegando as armas que forem melhores aí pra você. As armas que realmente você sabe que elas são boas e vão te ajudar. E que você... Elas têm uma mágica nas suas mãos, beleza? Olha, ele tá saindo. Aquela pessoa tá saindo do gás. Eu tô entrando. Por que que eu vou caçar a conversa com ela? Então você tem que ter essa noção de não arrumar briga na hora errada. Que arrumar briga no gás pode ferrar a sua partida todinha, cara. No gás você não pode caçar a conversa com ninguém. Não arruma briga de jeito nenhum. E a maioria das pessoas, elas falham aí. Aí que a maioria das pessoas se ferra. Pra pegar seu mestre, pegar o que seja. Mas elas se ferram porque elas vão caçar a conversa. Se elas tivessem me visto, tu acha que aquela pessoa ali ia me deixar em paz? Ia pensar do mesmo jeito que eu tô pensando e tô passando pra você aqui o ponto de vista? Não iria. Ela ia atirar. Ia me perseguir até o fim dos tempos, tá ligado? Então, a galera não pensa. E depois ela tá reclamando. Caraca, eu não consigo subir ponto. Eu só... Rapaz, eu só morro. Eu não sei o quê. Cara, não é assim, beleza? Não é assim. Aí, ó. Vou pegando aqui. Moeda. Porque eu sei que moeda pode me trazer um loot de airdrop. Nível airdrop mais pra frente na partida. Então, ó. Pego muita moeda. Foco em pegar muita moeda também. Cara, você vai... Vai focando. E fazer essas coisas, cara. Vai... Vai vendo aí o que eu faço. E, cara. Vai anotando. O que seja. Até se você esquece rápido, anota. Porque essa estratégia aqui é valiosa. Realmente, das melhores. Você só precisa, na verdade, dessa estratégia aqui, beleza? Se você pegar essa estratégia e treinar ela todo dia. Todo santo dia. E cada dia ficar um pouquinho melhor. E não desistir da estratégia. Você vai ver resultados tremendos. Vai ver ponto chegando com força, beleza? Ponto rajando pra você. E... Jorrando, né? Negócio de rajando. Ponto jorrando pra você. E também as patentes chegando com muito mais... Cara, eu tinha um capacete 3. Eu peguei um capa 1. Já achei que eu tô fazendo da minha vida. Ah, não, cara. Vou pegar isso aqui. Cara, não fique muito tempo no gás não, viu? Ó. Bateu ali segunda safe. Você já tem que vazar. Cara, eu já tô com a língua enrolada aqui na hora. Você tem que vazar, beleza? E como é que você vaza com qualquer carro que você achar por aí, meu? Qualquer lata velha que você achar vai servir. Beleza, que eu não achei nenhuma lata velha. Aí complicou, beleza? Isso aí era pra gente ter cuidado antes. Mas, ó. Eu tenho aquele meu carro... Opa, tem um carro ali na frente. Aquele carro monstro? Poxa gente, que história é essa? Eu vi que aquela... Aquela cidadã que passou por ali, né? Aquela pessoa... Passou e spawnou esse carro monstro aqui. E vazou, meu irmão. Parece que vazou até o pessoal. Tá vendo aqui? É, meu irmão. É. É. Parece até tejafu, rapaz. Meu mapa caiu no mesmo lugar. Ah, eu vou pegar mestre agora, meu irmão. A gente se ferrou bonito. Eu me ferrei bonito. Eu sabia da armadilha. Eu peguei uma mina. O que eu não esperava era a segunda. Ah, a mina me pegou, meu irmão. Eu me ferrei bonito. Tranquilo. Ó, o segundo mapa caiu. Eu vou igual o doido mesmo. Bora ver se você aprendeu. O que é que eu faço no começo? Rio. É, exatamente. Ruxadão. Mapa do tesouro e ruxadão, rapaz. Ruxadão do jeito que der. Por quê? Exatamente. Porque no começo tem um ressurgir. Você pode reviver em qualquer coisa. Você tem a segunda chance. Tá ligado? É isso aí. Bora ruxar com esse carro aqui, loucão mesmo. Ver se aparece alguém por aqui, cara. Que ultimamente esses lugares aqui tá meio morto. Qual que tá? O EPEC. Eu soube que não tá mais dando gente. O que é que tá acontecendo com o Free Fire, rapaz? Olha aí, ó. Parece que não tem ninguém. Opa. Tem um gelo ali. Tem um gelo ali. Se tem um gelo, é um bom sinal. Tem um loot. Opa. Tome. Ah, tropeçou aí, meu amigo. Beleza. Um aqui já tá na conta. Cara, agora o mestre do escapa dessa vez não. Eu vou te falar que o mestre dessa vez eu não deixo escapar. De jeito maneiro. Opa. Tomei, meu amigo. Bote a cara aí. Bote a cara que eu vou lhe arredar um no escopo. Segure. Duas que eu vi. Cadê o mané caindo? Cadê o mané caindo? Eles vai cair igual louco aí procurando vingando. E cara, eu não tenho mau bagulho não, meu irmão. Eu não tenho mau bagulho de reviver não, doido. Corre. Dá o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Legal, como eu te falei, né? Igual da outra partida. Depois que eu faço uma skillzinha tranquila, acabou meu reviver. O que que eu faço? Eu vou lutear nos lugares mais seguros pra lutear. Quais são os lugares mais seguros pra lutear? Falei, falei pra eu ver se você aprendeu. Exatamente, rapaz. Lugares no canto do mapa. Que são grandes. E que vão ficar no primeiro lugar. Rapaz, você aprende ligeiro, viu? Coisa boa. Então, é isso que eu vou fazer. Beleza? Cara, aquela parte... Pô, cara. Tava tão perto do mestre. E aí não foi, cara. Não. Beleza, olha. Você chegar numa cidade nova. Primeiro, dá uma olhada geral. Se não tem ninguém, beleza? Dá uma olhada. Dá uma... Opa. Aí a treta me chama, né? Eu não queria tretar, não, cara. Olha o jeito que o cara vem. Segura. Ah, rapaz. Passa por cima, não. Meu irmão, eu já tô é doido pra pegar esse mestre. Que eu tô até ruxando. Uma treta dessa, se você ver outros vídeos meus... Eu não ia. Uma nunca uma treta dessa aqui. Eu ia dar meu foda bonito. Eu ligeirinho. Mas beleza, aqui, ó. Né? A DV chamou a gente. E, cara, a gente tem que proteger pro nosso lugar. Que a gente vai lutear. Então já era. Consegui ali, fazer mais aquela kill. Mandei o cara pra Nárnia. Mandei pro lobby, né? E já era. Agora eu vou lutear o lugar. Tranquilo. E, cara, olha isso aqui. Isso aqui é muito bom. Loja azul. Você sabe o que isso significa? Sabe não, né, cara? E olha aqui o que que temos aqui. Colete 4. Olha. Meu irmão, pra que te acho que eu comprei esse colete 4? Lá do barracão vai ter um colete 4 por 100 moedas. Então pega a chave do barracão. Tem aqui, ó. Habilidade do Tatsuya pra você comprar 100 moedinhas. Alvo. Cara, que tizão grátis. Inalador preço de baleia. Ai, cara, é muito bom isso aqui. Portal por 100 moedas. Cara, aqui você consegue fazer uma festa muito boa. Você consegue comprar praticamente tudo. Rápido. Muito rápido. E muito barato. E muita coisa boa. Até de airdrop. Tranquilo. Você vê ali tem uma infinidade de coisas. Armas que pode pegar e também se não tiver e tudo. Mas de arma. Eu já tô muito bem acompanhado, né? Né? Digamos assim. Cara, tô muito bem acompanhado de armas. Ali tava faltando coleção 4. Já era. Portalzinha agora também. Tem com nós. Eu nem vi se tinha chupetinho. Não, chupetinho. Acho que não tem pra comprar ali não, né? Cara, se eu não me engano, é só na loja. Oxe, aquele tempo. Pagou pra por 100 moedas. A loja roxa. Ela é ainda melhor, cara. Quando a loja azul. Ela tá no mapa. A loja roxa. Ela fica muito melhor. Ela fica muito insana. Você já imaginou a loja roxa? É do lado. Vem, mas as coisas são meio caras. Agora, imagina a mesma coisa que tem lá. Tendo lá. Por muito pouco preço. Muito barato. Pois é, então. Essa página que tem loja azul. Cara, eu sempre vou na loja roxa depois. Porque eu sei que lá, cara. Lá vai ter coisa muito insana e barata. Agora eu vou sair do gás, né? Também que o loot já tá bom. Não precisa ficar se humilhando por esse gás aqui. E aí, você tá tranquilo? E aí, ó. Oxente. Tá caindo alguém de paraquedas ali, é. Oxente. Rapaz, eu vi um negócio aqui, tipo, caindo ali. Foi impressão minha. Ou foi impressão minha. Ou eu tô vendo coisa. Opa, pra mim caiu um negócio. Caiu uma pessoa bem aqui. Não caiu não, cara. Não é possível que eu tô vendo. Eu tô vendo coisa mesmo. Rapaz. Rapaz. Olha, já deixa seu like. Porque assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo. Eu vou trazer mais dessa maneira. Desse mesmo jeitinho aqui. É, cara. É isso aí. Beleza? Deixa o like. Deixa o like. Vai ajudar demais no trabalho. Olha. Muitas vezes, você tá não tá sabendo o que fazer. Muitas vezes, você tá, cara, naquela indecisão. Não sabe pra onde vai. Tá sem propósito na vida. O que você tem que fazer? Você tem que parar e olhar, cara. Você tem que parar e observar. Pra onde eu vou? Cara, pra onde eu vou? Então, você tem que fazer essa pergunta. Você tem que marcar aqui, ó. Beleza? Quando a safe tá assim, eu gosto muito de vir por esse lado que fica mais fino aqui, ó. Tá ligado? Chegando aqui mais fino. E não passar pelo lado que é aberto, um grossão aqui. Então, eu vou pelo que tá afinando. Você também tá afinando, né, cara? Você tá entendendo? O ponto entre o gás e a safe. Então, aqui tá mais fino. Eu vou por aqui. E vou pegar mais ou menos ali. É, negativo. Beleza? Então, você tem que ver e marcar essas rotações, assim, com antecedência. Você não pode chegar andando, assim, como se você tivesse igual naquela música. Deixar a vida me levar. A vida leva eu. Não pode. Beleza? Você vai usar capagodinho, não. Você tem que ter um rumo definido na vida. Beleza? Bora pegar esse carro aqui. Porque no gás, eu acho que não vai ter nenhum problema, não. No gás, eu acho que a gente vai ficar de boa. Não vai aparecer ninguém, nenhum doido aqui, tentando atrapalhar a gente, não. Espero que não. Então, beleza. A gente vai pegar a mestra aqui. A gente vai pegar a mestra. Já estamos com três kills. Mas também não adianta ter muita kill, né? E o cara não vai chegar nem no top 10. Eu confiei naquela partida. O cabeção aí. Eu vacilei demais ali também, né? O carro monstro ali. O cara é bom. Na verdade, o cara é muito bom. Aquele cara que eu encontrei ali que deixou a mina. O cara é realmente santo. Eu nunca mais tinha visto em anos. O Guba corra daquele jeito ali no Free Fire. Alguém fazendo uma armadilha daquela... Tu é doido? Aquela armadilha ali, ela é muito evoluída. Aí você fala... Não, cara. É muito fácil. Só bota a mina embaixo do carro monstro. Mas... Você pensa isso aí na partida. Você não... Cara, ninguém mais está pensando isso aí. Antigamente até que a galera fazia legal. Mas hoje em dia... Todo mundo tinha parado. E agora... Parece que voltou, né? Cara... É muito bom mesmo pra você fazer kill, viu? Tu vem. Tu vem. Com essas tuas gracinhas aí. Ê, rapaz. Tome aí. Vai tomar outro. Vai tu ser ferro. Fica esperto não, bichão. Fica esperto não. Esses caras... Muito engraçado. Eu gosto de ter assim. Amostradinha, rapaz. Eu gosto de ter assim mesmo. Quando der mais ou menos 10 vivos... Você pode pegar algumas tretas. Mas também não tretas desnecessárias. Tipo aquela treta ali... Ela é desfavorável. Não só desnecessária. Como ela é desfavorável pra mim. E eu me ferraria se eu continuasse nessa treta ali. O melhor é pegar safe. Depois que estiver na safe eu sempre faço isso. Eu primeiro pego na safe... Eu pego na safe. Eu primeiro chego na safe. Fico seguro. Aí depois sim que eu vou pensar em tretar. Beleza? Antes de tretar... Eu vou pegar uma posição boa. Nesse vídeo... Eu acho que eu tô falando assim... Mas não sei devagar. Meio lento. Meio assim... Não sei, cara. Eu acho que... Tá dando pra entender. Eu acho que tá dando pra entender. Não tá não. Mas tô falando bem diferente. Mas... Vê o outro... O vídeo passado. E esse vídeo aqui. Pra você ver... Como é que... Qual é a diferença. Cara, eu tô sentindo diferença demais. Não é que eu gravei o vídeo passado ainda agora. Cara, eu tô sentindo diferença demais no meu modelo de falar aqui pra esse vídeo. Parece que agora que eu tô, sei lá, ansioso. Porque eu vou pegar mestre pela... Pela trigésima vez. Até mais, cara. Eu peguei mestre mais de 30 vezes nesse jogo também. Se eu falo que eu peguei desafio de 3. Mestre, eu peguei 30. Beleza? Eu peguei 30. Porque eu pego desde a temporada 8. Temporada 40. Esse vai ser meu mestre número é 32. 32. Ou é 33. Alguma coisa assim. Beleza? Bora deixar por 32. Meu mestre número é 32. E, cara. Isso é muita coisa. Beleza? Isso é muita coisa. Pra eu manter aí... Essa... Né? Essa invencibilidade. Porque toda temporada eu vou pegar mestre desde a oitava. E, cara. Essa temporada... Eu não sei se eu vou pegar mestre na minha conta. Porque essa não é minha conta original, cara. Minha conta que tem 32 mestres. Ela tá banida pela galera. Galena, safado. Não, galera. Galena é gente boa. É gente boa, cara. Não liga porque eu tô falando mais. Tipo, os caras me baniram lá por um bagulho injusto. E aí eu tô banido. E como é que eu vou pegar mestre na minha conta se eu tô banido, cara? Minha conta que tem 32 mestres. Tá bom. Larga de choro. E bora pra dica. Cara, olha o seguinte. Ah, essa arma aqui. Eu acho muita burrice. Alguém ignorar ela. Porque ela é a melhor arma de rush. Do jogo. A MP5 nível 3? Calma. Ela mesma. Exatamente. Essa aqui é uma beleza de arma, meu amigo. Bora ver se eu consigo acertar no teto daquela casa ali. Verde ali. Oi. Beleza ligeiro. Os caras começam a atirar. Doido. O cara de bocão. O cara tem que ficar de bocão pra... Né? Pegar um portal desse aqui. Vejo. Já tô aqui. Opa. E aí, mané? O cara... O cara descarregou o pit-me. Aí eu dei três tiros no cara. Ah, cara. É muito engraçado. Eu dei três tiros no cara e o cara já era, já foi. O que que é? Muito engraçado. O cara se matando. Eu tô de sacanagem, eu só posso estar de sacanagem. Não. Não. Fica parado aí, cara. Por favor. Por favor. Eu tenho que pegar a merce com humor. Beleza. No final. No final você ruxa. Ai. Ai. Ai, mamãe. Tu é dois, se eu tiver um scale aqui, eu me ferrei. Tem scale não. Bicho tem Tatsunya. Ele tá vindo aqui do sangue do sóio, menino. O cara é bom, meu irmão. O cara é capudo mesmo. Ai, tu demora demais pra ruxar, pô. Até tinha uma chance. Mas nessa demora... Só pode estar de sacanagem. Só... Não, 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 não. Não, por favor. Não, não. Granada aí pra você, ó. Eu tô muito concentrado, viu? Ah, cara. O que que que... Não, é mestre. É mestre. É mestre temporada 40. É... Ah, eu já tava mestre? Eu acho que eu fui hackeado. Poxa. Cara, clica nesse vídeo. Clica nesse vídeo da sua tela. Que lá é um bote de dica insana pra você fazer gás até com a Loki. Beleza? Fui hackeado, mas é mestre do mesmo jeito. Pra você fazer gás com a Loki nesse vídeo da sua tela. Te espero lá. Fui.